o salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma ponte aqui na área mano chegando para trazer mais um vídeo é um de free fire mais para você que é emulei do emulador emulador eu tô aqui como emulador eu capturei de tela aqui não vou te mostrar para vocês aqui na janela toda aqui e vamos aqui no meu emulador vocês podem ver galera é quem veio pelo título do vídeo já deixa aquele like não se inscreve e ativa a notificação beleza vocês podem ver mano que eu vou fazer aqui na tela inicial tô aqui ó jogando aqui aqui embaixo aqui da minha imagem você pode ver ali o fps tá entre 89 e 90 né então como você vai otimizar o seu free fire a partir desta nova versão aqui ó que a 5.3.145 do bluestacks a mas eu uso a antiga e tá demorando mano o free fire a cada dia que passa ele tá tendo novas atualizações e tudo mais dentro do próprio jogo começar por essa parte aqui desse lobby esse lobby não tava assim ontem nem eu tô gravando esse vídeo já oito de novembro é até pela parte da manhã não tava ainda atualizou agora acho que por volta de meio dia mais menos atualizou esse esse lobby olha como tá bonito né então e e também o bluestacks ele tá acompanhando essas atualizações seja no free fire max ou no free fire normal que eu tô no free fire normal essa versão versão que eu tô deixa eu mostrar pra vocês aqui do bluestacks aqui está sobre aqui ó é a versão 5.3.145 é a versão mais atual beleza então nessa versão você vai fazer isso aqui para ter mais fps sem precisar instalar best week sem precisar instalar root sem nada você pode ver aqui ó eu estou aqui eu não tenho root não tenho nada beleza tô com o bluestacks aqui deixa eu voltar aqui vou entrar aqui modo treinamento para mostrar para vocês primeiro como é que tá porque às vezes cara ai tava comendo um frango ali porque às vezes cara tem muita gente que fala é a ele só fez direto não mostrou e tal então vou mostrar aqui no treinamento como é que tá funcionando como é que tá quanto fps tá batendo e depois a gente vai para utilização que eu vou mostrar para vocês o jeito que vocês otimizarem para conseguir aumentar esse fps beleza ó pode ver tá em 80 ainda mano não não diminuiu 80 60 90 não passa de 90 é o máximo que ele chega o capinha tá mas eu sou ruim para cá não posso ficar pô e tremei pra caramba minha mira hein caraca ó é porque eu não tenho costume mano de jogar com essa arma aqui aqui deixa eu abrir outra aqui deixa eu pegar uma outra arma aqui ó uma que eu tenho costume de jogar é a thompson tá então vamos aqui de thompson vamos ver aqui como é que tá a thompson aqui ó opa aqui já melhorou né olá só capa hein mas o fps tá na casa dos 90 então vamos vamos para a otimização vamos lá primeiro que você vai fazer mano com o seu free fire aberto pode até deixar aqui no treinamento você vai fazer essas configurações aqui primeiro tá vamos aqui ó você vai entrar em seu computador você vai fazer windows e o e tá aqui a bandeirinha do windows a essa tecla aqui do windows e a letra e para ele tá abrindo o explorador de arquivos certo abrir aqui eu tô usando windows 11 mas pode ser qualquer um índice você fazendo esse comando vai funcionar você vai procurar aqui este computador ou meu computador não sei como é que vai estar no seu e você vai vir aqui em disco local c certo então eles colocar você aqui na barra de endereço na parte superior você vai colocar program data beleza dá um enter ele vai entrar nessa tela aqui nessa janela aqui com esse monte de arquivo aqui e aqui você vai procurar o a pasta do bluestacks tá então no meu caso como é o 5 nos tex underline nxt beleza bluestacks nxt entrou aqui aí você vai aqui nas configurações aqui o configurações bluestacks.com vi tá que é de configuração aqui você vai clicar com o botão direito você vai aqui em abrir com tá seja assim ou talvez o seu texto nesse modelo aqui então você vai escolher aqui em abrir com e você vai ter que escolher bloco de notas tá desmarca essa configuração vai em bloco de notas com free file aberto beleza aberta ali abriu nesse arquivo aqui mano aí você vai procurar aqui ó bst instance no 32 e você vai procurar aqui ó máximo FPS tá vendo aqui ó bst instance no 32 máximo FPS aqui você vai colocar colocar 900 nem 901 nem 800 nem 600 vou colocar mais porque vai ficar melhor não coloca 900 é esse e é a dessa forma que eu vi muita gente fazendo deu certo quem aumentou isso quem diminuiu não deu certo então aqui você vai colocar 900 beleza aqui embaixo de tá ram você vai colocar aqui ó 7.000 no meu caso eu tenho 16 gigas de ram você tiver 8 você coloca 4 tá aí vai assim na mais ou menos na metade vou colocar 7 mil aqui poderia por 8 mas vou deixar 7 mil beleza é vamos ver o que você vai aí você vai rolar aqui para baixo se o seu aí você tiver tiver essa outra parte que o bst instance no 64 você vai procurar a mesma coisa tá então vamos procurar aqui em 64 aqui ó que eu já tava né 900 e 7.000 você vai ter que colocar colocar essas duas esses dois números aí nesse item você vai fechar agora vai salvar beleza estamos aqui tá vamos fazer agora o seguinte vamos otimizar agora aqui dentro do próprio dos testes então você vai fechar agora que o free fire fecha o free fire vamos aqui nas configurações beleza vai aqui em acessibilidade vai rolar até lá embaixo tá e vai aqui ó atraso ao tocar e pressionar nessa opção aqui você vai colocar curto beleza aí vai ficar assim e vai rolar aqui para cima ainda e vamos procurar aqui ó depois clicar depois do ponteiro parar de se mover você vai tá assim ó desativado você vai clicar e vai diminuir aqui ó o mínimo tá deixa no mínimo aí quando você voltar vai tá aqui ó 200 ms beleza feito isso agora você volta e vamos agora aqui em aplicativos em aplicativo você vai clicar nessa capra que tem aqui em cima ficou aqui em cima você vai aqui embaixo aqui eu vou lá até aqui embaixo acesso especial em acesso especial de tirar minha webcam aqui para não atrapalhar aqui em acesso especial você vai vir aqui otimização da bateria e aqui o seu vai tá sem nada aqui tá não vai ter nenhum aplicativo aqui o que você vai fazer você vai clicar aqui vai vir aqui em todos os apps aí você vai rolar aqui e vai procurar aqui o free fire beleza vamos procurar aqui ó ff tá em ordem alfabética chegou no free fire vai clicar e vai marcar que eu não otimizar dá um concluído vem no free fire marketing se você tiver o free fire marketing também clique em não otimizar beleza já estamos quase quase fecha tudo agora você fecha o seu bluestacks tá você vai fechar aqui também você vai vir aqui na área de trabalho na área de trabalho você vai clicar o botão direito vai vir aqui em configuração de exibição tá e vamos aqui em elementos gráficos em elementos gráficos nós vamos aqui em todos os aplicativos caso o seu não que eu tenho seja diferente basta você pesquisar aí sobre elementos gráficos tá aí você vem aqui ó porque eu tô usando um dos 11 pode ser que o meu seja diferente do seu vai vir aqui todos os apps vai procurar aqui aliás aqui vai procurar e você vai aqui arquivos de programas vai no bluestacks nx e for um 25 vai aqui em hd player adiciona ele beleza o meu já tá adicionado que é isso aqui você vai clicar nele e vai vir aqui em opções e vai colocar aqui alto desempenho salva vai no outro faz a mesma coisa com outro bluestacks caso você use o bluestacks em seu 5 o 4 vai estar aqui o bluestacks vai vir aqui vai procurar o mesmo aplicativo hd player cadê aqui hd player adiciona ele meu já tá adicionado aí você vem opções e coloca em alto desempenho feito isso fecha tudo dá um atualizar clica com o botão direito na área aqui clique em atualizar show de bola já está otimizado e vamos checar agora ver quanto que vai dar de fps abre novamente bluestacks e vamos esperar mano aí o meu tá tão atualizado que já tá até com essa tela nova aqui beleza não vou colocar o webcam ainda para gente ver certinho aqui deu 49 ok vamos abrir aqui o free fire vamos ver como é que ele vai estar aqui agora vamos lá deixa eu ver às vezes ele demora um pouquinho aqui para entrar mas até que foi rápido olha só já deu 940 fps na tela de carregamento ali da garena eles vamos esperar mais vamos entrar lá dentro do free fire vamos ver quanto é que vai estar dando lá agora tá lembra que ele tava cravado no 90 entre 80 e 90 certo ó já passou para 120 153 140 lá importante também outra coisa para que o fps funcione 100 por cento deixa eu ligar aqui meu webcam de novo daqui meu webcam aqui pronto importante que para isso aqui funcionar 100% vou colocar colocar mais aqui para gente poder ver aqui ó o fps você quando for jogar você entra numa partida clássica primeiro anda o mapa todo para ele carregar todinho bonitinho aí você vai para sua ranqueada para ir com fps mais alto beleza prontinho tá lá o 130 vamos no modo treinamento vamos aqui aqui só para vocês verem que tá funcionando outra coisa cara também muito importante tá é o meu não passa de 120 fps porque a minha placa de vídeo ela é capada ela é fraca tá por isso que o meu não passa mas a maioria das pessoas que jogam emulador tem uma placa de vídeo boa a minha rx 550 power color você já tem uma placa ela não tem nem alimentação uma placa bem simples tá então ela não tem alimentação então ela é capada ela é quatro gigas só e 128 bits o que faz com que no emulador não rode 100 porcento tá igual vocês verem muito pronto agora tá em 120 108 vamos pegar aqui uma arma aqui e eu pegar de novo aqui a minha Thompson Zinho aqui que eu gosto dela e vamos ver como é que tá agora aqui ó lá 108 opa já melhorou e aí ó e aí como é que tá a sense tá boa eita chega até passou agora hein falar e ó o fps agora não deu deu agora foi eu tô fazendo sem um pulinho né mano sem um pulinho é ruim né um pulinho é mais prático opa errei arma ó então é isso galera lá bate chupa 90 mas abaixo de 90 não fica cara eu já já tava esquecendo de mostrar a configuração aqui dentro do emulador certo então vamos puxar para cá vamos aqui nas configurações eu estou usando quatro núcleos tá como eu alterei naquele arquivo para 7000 você pode ver que o MB que já ficou alterado para 7000 certo aqui tá alto performance aqui ele mudou sozinho já para 240 tá eu ativei mostrar aqui o fps para gente poder visualizar ali na tela aqui na para visualização eu tô na resolução do meu monitor tá para você ver a resolução você vem aqui ó com direito eu ver aqui ó personalizar se eu acho que ele personalizar e aqui vai mostrar aqui o tamanho do seu monitor não né personalizar não peraí botão direito mostrar mais opções configurações de exibição aqui a resolução do meu monitor é essa aqui ó 1600 por 900 tá não é hd ele aqui então a resolução recomendada é que eu coloquei aqui certo o dpi tá em 240 você pode aumentar se você quiser depois mas eu prefiro deixar em 240 mesmo que é o padrão tá mas você também pode mudar lá também o dpi tá para ficar melhor gráficos aqui no gráfico está em desempenho OpenGL alto e decodificação por software tá e aqui aqui também eu deixei ativado áudio que controle preferências e aqui o principal né configuração dispositivo asus rog 2 beleza e é isso mano então o resto tá tudo padrão aqui ó tá vendo então você coloca dessa forma aí mano que vai com certeza vai bater mais 120 se você tiver uma placa de vídeo melhor que a minha belezinha então é isso galera agora sim eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido o vídeo fiquem todos com deus e eu fui